Oi minha gente querida, tudo bem? Pareci aqui com essa cara porque eu estava fazendo a minha famosa granola. Ficou famosa porque eu tenho mostrado para vocês lá no nosso Instagram, se você não nos segue, nos segue lá, eu éramos dois, e toda vez que eu mostro alguém me pergunta. Então ao invés de eu ficar falando lá no stories e ficar toda hora repetindo a mesma coisa, eu vou gravar esse vídeo que daí depois eu só envio o link para vocês, tá bom? Então é isso, eu aprendi a fazer uma granola caseira, gente, que foi assim a salvação, porque a gente gosta muito de comer abacatada com nozes, castanhas em geral, e aí a gente colocava as castanhas na abacatada inteiras e tal. E aí eu vi essa granola e pensei, acho que vai ficar boa para comer com frutas, com a nossa abacatada, enfim, no nosso dia a dia vai até facilitar. E gente, não é que o treino ficou uma delícia? Maravilhosa, porque eu não sou uma pessoa chegada em granola, porque eu acho granola muito crocante, muito seca, e essa granola fica uma delícia, porque ela fica úmidazinha, ela fica suculenta. Uma delícia, gente. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a granola aqui em casa, tá? Olha, então aqui temos nozes pecã, isso tudo eu compro normal e eu trituro no triturador mesmo, tá? Então eu compro ela normal e trituro. Então aqui tem nozes pecã, aqui é a amêndoa, aqui é a aveia em flocos, que eu já compro assim, macadâmia, uva passas e castanha de caju. Aqui também tem castanha do Pará, mas castanha do Pará é mais chatinha para eu triturar no meu triturador aqui manual. E aí eu fiquei com preguiça e não fiz. Mas ó, eu trituro de uma maneira bem grosseira mesmo, tem uns pedaços que ficam grandes, mas a gente não se importa com isso. Se você se importa, você capricha mais, tá? Aí junto disso eu vou adicionar óleo de coco e mel. Se você for vegano, você pode acrescentar melado, tá bom? Então, geralmente eu faço tudo a olho, mas eu vou tentar quantificar aqui a quantidade de óleo de coco e de mel que eu vou colocar, tá? Então eu vou misturar aqui tudo. É bacana que você pegue uma forma que não deixe uma camada muito alta, muito grossa, tá? Acho que no máximo uns dois dedinhos de camada na sua forma. Então você mistura bem. E aí você pode usar as castanhas que você quiser, tá? Às vezes eu coloco pistache também. Enfim, vai do seu gosto. Vou pôr o óleo de coco. Aqui em Brasília tá meio friozinho, daí o óleo de coco ele tá mais sólido. Coloquei duas. Vou colocar três colheres de óleo de coco pra ver se é suficiente. Vou acrescentar mais uma colher de sopa de óleo de coco. Vocês não vão ter muita noção porque depende da quantidade de castanhas, né, que vai colocar. E eu realmente coloquei as castanhas aqui a olho. Mas o óleo de coco é o suficiente pra você ver que elas estão lambrecadinhas, assim. Que não estão mais secas como estavam antes. Pronto. Pra essa quantidade aqui, eu acho que quatro colheres de sopa de óleo de coco estão ótimas. Vou colocar o mel aqui. Eu vou colocar também umas quatro colheres de sopa. De mel. Você tem que ver que as castanhas ficam meladinhas, assim. Não muito, porque senão vai ficar muito doce. Pronto. Quatro colheres de sopa de mel eu vou mexer. Achei que as quatro colheres ficaram boas. E agora eu vou colocar a canela. É a canela que dá todo o tchan, né, pra granola. Vou misturar e tá pronta. Ó, misturei direitinho, assentei aqui, ó, distribuí direitinho. E agora ela vai pro forno, fica dez minutos, não pode passar, gente. Dez minutos, contadinhos no relógio, no forno, a 180 graus. Passados os dez minutos, tá aqui a granola. Prontinha. Eu armazeno ela num pote de vidro. E aqui em casa o máximo que durou foram cinco dias. E durou perfeitamente. Conservada, mesmo sabor. Enfim. Tá aqui, ó. Tchau. Tchau. Tchau.